É comum vermos publicações de conhecidos nas redes sociais solicitando doação de sangue para familiares. Isto porque a situação do Hemocentro às vezes é crítica. Para facilitar a vida de quem deseja doar sangue, o emóvel é um posto de coleta itinerante. Situada na Praça da Matriz, no centro, o emóvel vai ficar na cidade de Lauro de Freitas, desta terça-feira até o próximo sábado, atendendo das 8 às 17 horas. O procedimento não demora mais do que 30 minutos. Você pode ser doador a partir dos 16 anos, se você estiver acompanhado do pai o responsável. O pré-requisito é você estar bem de saúde, você estar portando o seu documento. Apenas isso. Nós fazíamos antes uma triagem médica. Aí, na triagem médica, o médico vai selecionar se você pode ou não. Ele vai avaliar você. Podendo, você vai fazer mais um exame, que é para ver como é que está o seu HB, que é a hemoglobina. Pronto, estando tudo bem, você faz a doação. Você vai gastar, mais ou menos, nesse processo, de 20 a 25 minutos. Além de doar sangue, o munícipe pode se cadastrar no Banco de Dados de Doadores de Medula Óssea, ajudando a salvar a vida de milhares de brasileiros. Para você ser um doador de medula, você tem que fazer três testes antes, para ver se tem compatibilidade. Tendo, você será um possível doador, se você permitir. Isso é solidariedade. De querer vir até aqui para fazer uma doação de sangue ou um cadastro de medula, estamos aqui para receber vocês. Música 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 Música